Olá, estamos aqui para o 22º dia do desafio 30 dias usando jogos educativos. E a minha dica de hoje, você vai precisar de um sino, vai precisar de um brinquedo como esse aqui, para que, dardos, né? Para que você, seus alunos, joguem o dardo e decidam quantos pontos vai valer a frase dele. E como é que vai acontecer a brincadeira? Então, você pode pegar as cartas do jogo Irregular Verbs ou as cartas de qualquer jogo que você estiver trabalhando. Então, você pega uma carta e decide que tipo de frase que vai usar. Se você tiver as tabuletinhas, né? Eu fiz tabuletinha, mas se você tiver as cartas do jogo Irregular Verbs, você mostra a carta e o tipo de frase. Aí, os seus alunos estão divididos em grupos. Quem bateu o sino primeiro tem que fazer uma frase, por exemplo, se você mostrou to run com uma pergunta, com o símbolo da pergunta, né? Interrogação. Ele vai ter que fazer uma pergunta com esse verbo aqui. Se estiver correta, ele vai decidir quantos pontos o time dele ganha. Se estiver errada, ele não ganha nenhum ponto, certo? E assim sucessivamente. Então, dá para você estimular os seus alunos a fazer frases, a usar os verbos de uma maneira bem divertida. Esse é o desafio de hoje. Amanhã tem mais!